Música Sou professor doutor da Universidade Federal do Amazonas Antes de entrar nesta proposta de ser candidato a deputado federal Nós fizemos uma pesquisa na vida de todos esses candidatos que estão pedindo mais uma vez o seu voto Faça a mesma coisa Verifique se os projetos que eles estão propondo já foram realizados ou se são realmente uma verdade Não dá pra ter apenas como muleta a garantia de que a Zona Franca de Manaus Vai ser preservada por mais 50 anos Depois que terminar, o que vai acontecer? Vamos ter mais 50 anos? Vamos pensar no seguinte A educação, a saúde, o lazer, a segurança desse estado e a qualidade de vida do nosso povo Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Se assim estiver, votem nele Se não, procurem novos candidatos Eu sou Gilmar Couto, 1717, candidato a deputado federal E no dia 5 de outubro quero o seu voto Quero o seu apoio e principalmente Quero lhe representar muito bem no Congresso Nacional Educação contra a corrupção Pense nisso No dia 5 de outubro, vote 1717 Gilmar Couto, deputado federal Educação contra a corrupção Pense nisso E no dia 5 de outubro, vote 1717 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 E no dia 5 de outubro, vote 1717